Pô, você tem atuação corporativa, tá ali produzindo conteúdo, tá atuando no debate público. E acho que assim, um pouco do que você já falou, já dá, já deixa claro ali um pouco do que te motiva, né, a fazer essa atuação. Mas eu queria ouvir de você, assim, qual a importância você dá pra essa contribuição pro debate público, como você vê essa questão do aumento de diversidade no mercado financeiro, como isso se relaciona, inclusive, com o que você falou até aqui, né, que você começou falando ali da democratização do sistema financeiro a partir ali do home broker, das plataformas abertas. Como é que isso tudo se relaciona com a sua atuação no debate público, que é bastante ativo? É bastante ativo muito por pessoas como vocês, que me dão espaço e me propõem, me dão as oportunidades. Eu queria demais agradecer isso, acho que. Como num tabuleiro de xadrez, quando as peças ficam no canto do tabuleiro, elas têm menor raio de atletação. Então, é importante estar em sistemas como vocês pra propagar isso. Deixa eu vir pra cá e trazer um ponto muito legal, acho que você despertou aqui o racional desse encontro. Assim, o Brasil tem 215 milhões de pessoas, vamos dizer assim, aproximadamente, né? Cara, legal a gente pensar por que o Brasil não cresce nos últimos 40 anos, tá? Quando eu nasci, a indústria tinha uma participação de quase 30, 40% do PIB. Por que o Brasil parou de crescer? Por que a gente não é que nem a Índia, produzindo tanta riqueza? Por que a gente não tá num cenário mundial, trazendo grandes ideias, sabe? E a gente tem o quinto maior continente, ou país em extensão territorial, e não tá promovendo transformações, geração de renda, mobilidade urbana, mobilidade social. Porque 100 milhões de pessoas têm uma renda de 400 reais, e 2 milhões de pessoas têm uma renda de 17 mil reais. A transição do ponto A pro ponto B são nove gerações. São nove gerações do Brasil pra uma pessoa ganhar 17 mil reais. Eu falo isso em qualquer lugar, isso é muito repetido no meu discurso, mas as pessoas acabam se atentando. Mas, Gilvan, o que é uma geração? Uma geração dura, em média, 20 anos. Então, pra pessoa que é muito pobre, pra ela ascender socialmente vai demorar 180 anos. É surreal, né? Quais são os caminhos que a gente tem pra isso? A gente tem alguns caminhos, tá? A gente pode fazer obra de infraestrutura, pra escoar a produção. A gente pode dar mais empréstimos, como é o modelo brasileiro de crescimento. O Brasil não cresce porque o Brasil tá endividando as famílias. Então, a gente tem 66 milhões de pessoas endividadas. E qual o modelo de um país muito pobre que cresceu? A Índia. Por que a Índia tem os maiores CEOs e por que a Índia manda os maiores mil pessoas pra Harvard? Porque ela entendeu que educação é aumentar a renda das pessoas. Por que a educação no Brasil é pequena? Porque as pessoas ganham pouco. As pessoas ganham 1.200 reais e 10% disso é 120 reais. 120 reais são quatro ações da Petrobras. Então, ela não consegue, ela tem que fazer uma escolha. Ou comprar uma ação ou comprar um botijão de gás. Por que você compra, Bruna e Carlos? Eu compro um botijão de gás. Então, isso fica muito distante da minha realidade. E as pessoas não estão percebendo um princípio simples. E quem estiver assistindo esse vídeo, por favor, compartilhe. Por favor, mande pra as pessoas. Provoque as pessoas. Tire esse falto no pensamento sobre isso. É o seguinte. Gente, se o Brasil fizer 100 milhões de pessoas andarem economicamente, ele vai crescer. Vai crescer muito. O Brasil não cresce porque ele tem 40 milhões de pessoas em sistema pobreza. E aí, qual é a minha educação financeira, Bruna e Carlos? É meio utópica, né? Eu não acredito num modelo que quem ganha muito pouco vai guardar. Estou sendo bem sincero aqui. Desculpa, né? Eu sou muito fã de uma educação financeira que é meio empreendedora, meio... É meio startupeira. É que você pega uma ideia, você transforma essa ideia, você vende essa ideia e você ganha muito dinheiro. É como você começa negativo na vida, sem oportunidades, sem boas escolas, pega um projeto e começa a desenvolver competências pra ganhar mais. Porque as pessoas precisam é ganhar mais. E o investimento, ele tem a lógica de você vender suas ideias, de você trazer pessoas mais inteligentes, de você criar o efeito rede. Então, na minha visão, o que vai fazer o Brasil crescer é que as pessoas ganharem mais. Mas elas vão ganhar mais usando o mercado de capitais pra vender suas ideias. E ele vai precisar empreender. Não empreender igual todo mundo empreende, né? Meio utópico isso. Mas ele precisa criar quatro competências pra crescer na vida, tá, gente? Anotem aí e compartilhem essa parte. Quem tá aí no vídeo, por favor, pegue essa parte, corta, manda pro Instagram e fala. É o maluco do Gilvan que falou, ó, você quer crescer na vida, você tem que saber se comunicar. Se você não souber se comunicar, você não vai vender a sua ideia. Se você não souber vender, então, comunicação, vendas. Você não vai chegar no networking. Se você não chega no networking, você não chega num processo de modelo mental de investir. Então, são quatro competências que qualquer pessoa precisa ter pra crescer. Se comunicar, vender, fazer networking e ter um modelo mental de decisão de investimento. Então, o que eu acredito, Carla e Bruno, é isso. Quem é menos 10, né? Então, o meu público é um cara menos 10. Você que é o menos 10? Ele começou sem saneamento, sem educação, sem renda, sem base familiar. Ele tá num grupo de 100 milhões de pessoas e o meu propósito é tentar movimentar pequenas escalas nessas patas tectônicas da falta de crescimento brasileiro pra que ele possa crescer a sua renda. E aí, quando ele tiver 10 mil reais, ele vai guardar dois. É isso que eu acredito, sabe? O cara que ganha muito pouco, ele não vai se convencer a guardar 50 reais, vai ter 600 reais, ele vai ter 60 reais de rendimento. Ele tem pouco. Então, o que você tem que fazer é aumentar a renda das pessoas. E aí, você vai falar assim, se você voltar 10 anos atrás, você vai ver palestras minhas falando assim, não, guarda 50 reais. Gente, quando eu cheguei no mercado, eu tinha um modelo que me deram, que é um modelo que todo mundo vende. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer programas sociais, de me acolhar no Brasil de verdade, onde tem gente que passa fome, que não tem o que comer, que não tem educação, é isso. E diversidade, gente? Desculpa. Vai ser natural, né? O Brasil é um país diverso. Então, eu tenho que fazer diversidade para aumentar o crescimento. Então, a minha ideia é aumentar o crescimento econômico através de uma mobilidade de renda, usando os conceitos, os quatro conceitos que eu passei para você. Isso eu acredito, tá, Bruna e Carlos? Desculpa a minha emoção aqui. É porque as pessoas ficam falando tanto de vamos criar um modelo. Gente, um modelo é fazer as pessoas ganharem mais. E eu não vou ver isso, né? Mas eu espero que minhas filhas e os seus netos, a gente consiga deixar... Eu sou muito fã do Barão de Mauá, muito fã do Abraham Lincoln, muito fã do Obama. Eu queria muito agradecer a pessoas como Machado de Assis, pessoas incríveis, que pavimentaram estradas que hoje eu posso percorrer. Sem essas pessoas, talvez eu não estaria aqui. Que aula! Você pavimentando essas estradas aí agora. E assim, vou só fazer um... Antes do Ragazzo complementar, fazer um ponto que você falou, isso é as pessoas não têm dinheiro, né? Se elas têm pouca renda, não tem o que fazer. Me lembrou, você falou que gosta de filme. É, eu já falei aqui até uma vez no canal, mas tem uma cena da série Atlanta que ficou muito na minha cabeça, que é a que o Donald Glover fala. Tipo, ah, mas investimento, eu preciso comer hoje, não em setembro. Então, tipo, essa ideia, né? Eu gosto, já falei aqui no canal várias vezes, então é legal ver você falando dessa ideia de educação financeira, de que ela é pra todo mundo, ela precisa ser pra todo mundo, mas ela parte do pressuposto que você precisa melhorar a renda das pessoas. Então, nossa, uma aula, uma aula. Nossa, Dilma, muito obrigada. E assim, já adianto que a gente em algum momento vai ter que conversar de novo, porque você falou Lifelong Learning, o Ragazzo adora o assunto. Então, assim, o programa tá acabando, eu já imagino ele, ele falou, não, vamos falar mais meia hora, só sobre Lifelong Learning. Mas, muito legal, muito bom. Obrigada de novo por participar, assim. Foi uma conversa incrível, foi uma conversa ótima. A gente vai fazer vários cortes, vai fazer vários conteúdos aqui, pro pessoal poder absorver tudo que você trouxe de ensinamento, todas as indicações que você deu, as referências que você trouxe. De novo, muito obrigada. E, pessoal, já sabe, né? Pra continuar assistindo, acompanhando tudo isso aqui legal, se inscreve no canal, ativa o sininho, continua acompanhando e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, Dilma. Obrigado a vocês. Tchau, pessoal. Obrigado.